No comando da banda, os prisioneiros do reggae Oswaldo Silva Destruíram meu viver, tiraram minha paz Ao me jogarem naquele lugar, Deus A morte estava em meu viver, a fé me salvou, Deus Eu inocente, me condenaram Eu inocente, puseram a culpa toda em mim A justiça no que saber, me pôs a culpa Mas o meu erro foi estar na hora errada Ali cantando naquele bar Segura o regueiro Estou livre, sei Estou livre, Deus Ilumine meu caminho a seguir Ó Deus, Tu és Minha luz, sei Ilumine meu caminho a seguir Estou livre, sei Estou livre, Deus Ilumine meu caminho a seguir Ó Deus, Tu és Minha luz, sei Ilumine meu caminho a seguir Chega! A justiça Vamos que vamos! É um prazer imenso, gente Mais uma vez aqui com vocês Gravando o terceiro DVD Não é bom, irmão! Vai, segura aí! A justiça no que saber, me pôs a culpa Mas o meu erro foi estar na hora errada Ali cantando naquele bar Naquele bar Estou livre, sei Estou livre, sei Estou livre, Deus Ilumine meu caminho a seguir Ó Deus, Tu és Minha luz, sei Ilumine meu caminho a seguir Devolva minha paz Devolva minha paz Meu Deus Devolva minha paz Devolva minha paz Meu Deus Levolva minha paz Levolva minha paz Meu Deus Levolva minha paz Levolva minha paz Meu Deus Estou livre, sei Estou livre, Deus Ilumine meu caminho a seguir Ó Deus, Tu és Minha luz, minha luz Ilumine meu caminho a seguir Yeah Chegou! Segura a regra Come on! É um prazer imenso, Feira de Santana! Boa! Cadê o gritinho dessa maçã? Boa! 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 Me diz aí Me diz aí Santo Rei O que fazer para acabar Com a desgraça e a fome no mundo? Me diz aí Me diz aí Santo Rei Vamos alimentar Vamos alimentar a quem tem fome Se eu não tenho nem onde morar Se eu não tenho nem o que comer Se eu não tenho nem onde morar Se eu não tenho nem o que comer Turmo nas caçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles menino de rua Sou mais um daqueles meninos de rua Como nas caçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Se eu não tenho nem o que comer Ai que dor Quero ouvir De ver os meus irmãos Roubando pra sobreviver E eu não tenho nem o que comer Nada posso Nada posso Não tenho nem o que comer Não tenho nem o que comer Passo em cada esquina Eu quero ouvir pela distanção É Beleza Beleza É mais um hino Eu nada posso Nada 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 Eu nada posso Nada Nada Pois nada tenho eu fazer Turmo nas caçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Turmo nas caçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Cristo Rei Cristo Rei Cristo Rei Cristo Rei Cristo Rei Cristo Rei Yo família que vivem jogados na sarjeta, nos guetos acorrentado pela miséria, debica aos meninos de rua, aos mendigos, não só do nosso país, como no nosso mundo, Oswaldo Chilma, 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 Aikido, quero ouvir, e eu? Não tem o não, não tem o não, não tem o que correr, durmo nas caçadas e vivo nas ruas, Sou mais um daqueles meninos de rua, durmo nas caçadas e vivo nas ruas, sou mais um daqueles meninos de rua, durmo nas caçadas e vivo nas ruas, sou mais um daqueles meninos de rua, quero ouvir, Cristo, 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 Cristo Rei, E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! Se liga! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Errei! Oh, mamãe, oh, 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 mamãe Me negaram ao condicional Oh, mamãe, oh, 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 mamãe Não segui os conselhos que você me dava Por isso preso aqui estou Aqui estou Perdi a razão e o meu valor Me lembro quando começou Errado andava Com amigos, mãe, na perdição Oh, mamãe, oh, 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 mamãe É tão triste esse lugar Sei Oh, mamãe, oh, 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 mamãe Não segui os conselhos que você me dava Oh, mamãe, oh, 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 mamãe Foi meu primeiro delito O que imaginei Perdi a liberdade O meu amor Meu amor Meu amor Por isso me deixou Fiquei sem ele Jogado aqui nesta prisão Oh, mamãe, oh, oh, mamãe Oh, mamãe, oh, oh, mamãe Oh, mamãe, oh, 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 oh Sofrendo e só Oh, mamá, mamá, mamá Xibola regana, xiliga Essa aí fala da coisa Tem que ter cabeça feita e pensamento positivo Vamos que vamos Ela veio De uma semente Por vontade de já Da natureza ela brotou Descoberta Pela nação indígena Povos de fé Seus filhos curou Ela veio Pra te curar, irmão Também veio Pra te dominar Rastafari provou Quando ela na mente Louca maneira De falar com o diabo Bob Marley usou E nela inspirou Suas lindas letras E melodias Agora vem você com pensamento negativo Dando um tapa nela Se jogando no perigo Agora vem você com pensamento negativo Dando um tapa nela Se jogando no perigo Se liga, irmão Se liga, irmão Ela veio de uma semente Pode te jogar no chão Se liga, irmão Se liga, irmão Se tiver a mente fraca Pode parar no caixão Se liga, irmão Se liga, irmão Ela veio de uma semente Pode te jogar no chão Se liga, irmão Se liga, irmão Se tiver a mente fraca Pode parar no caixão Descoberta pela nação indígena Povos de fé, seus filhos curou Agora vem você com pensamento negativo Dando um tapa nela, se jogando no perigo Agora vem você com pensamento negativo Dando um tapa nela, se jogando no perigo Se liga, irmão, se liga, irmão Ela vem de uma semente e pode te jogar no chão Se liga, irmão, se liga, irmão Se tiver a mente fraca pode parar no caixão Se liga, irmão, se liga, irmão Ela vem de uma semente e pode te jogar no chão Se liga, irmão, se liga, irmão Se tiver a mente fraca pode parar no caixão Se liga, se liga, se liga, irmão Ela vem de uma semente e pode te jogar no chão Se liga, se liga, se liga, irmão Se tiver a mente e chaco, pode parar no caixão Se liga, se liga, se liga em mão Ela pega um acimento, pode me jogar no chão Se liga, se liga, se liga em mão Se tiver a mente e fraca, pode parar no caixão Choro só em pensar, o amiguinho que eu conheci Numa tarde de sol, um balde de água e sabão Uma flanela na mão, um sinal vermelho Senhor, eu passei Jair de pé de chão Todo dia, toda hora ele estava ali Não tinha pai, não tinha mãe, ele me falou Minha casa é a rua, eu durmo nas faças Rapaz, me segue chorando, me perdi Senhor, um trocado por favor, chorando suplicou Vivo nas ruas há muito tempo Comendo o pão que o diabo amassou O meu sonho é ir à escola Não lava carros e nem cheira cola Que na minha solidão é o meu desabapo As drogas me dominam, não consigo vencer O povo passeia às vezes na praça Sugando aquela coisa que não tem valor Sou filho do mundo, joga a tua mata Feito poeira na estrada Feito poeira na estrada Jogado ou nada Feito poeira na estrada Jogado ou nada Eu quero viver a estrada Choro só Contem, contem No sinal No sinal É a rua, rapaz e peixe, peixe, senhor, senhor, um trocado por favor, chorando suplicou, vivo. As drogas me dominam, não consigo fugir, o povo passeou às vezes na praça, sugando aquela cola que não tem valor, sou filho do mundo, jogado ao nada, amor. Feito poeira na estrada, jogado ao nada, feito poeira na estrada, feito poeira na estrada. Yeah, somos istras e preconceitos, né? Eles pensam que vão ver o nosso fim, né? Por isso dizem coisas sem limites e absurdas sobre o nosso reggae. DJ Regueiro, não desiste, não fique triste, a gente vai sempre gostar de tudo. Reggae é limpo e luz do Senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Bode um som pra gente DJ Reggae é limpo e luz do Senhor Somos das favelas DJ Meu reggae transmite paz e amor Vamos cantar, dançar e ver Nos discriminam, não sei porquê Isso são críticas e inveja do nosso som Eu não li porque eles são Somos que somos reggaeos com certeza, certeza Mas o malho tentando nos destruir Mas um dia eles irão desistir Esse som, irmão, ao nosso lado, ao grande Deus Além do mais, não devemos desculpas Lasta-me, pois o que queremos é simplesmente viver Meu reggae é limpo e luz do Senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Toca o som pra gente DJ Meu reggae é limpo e luz do Senhor Somos das favelas DJ Meu reggae transmite paz e amor Tá luz mais rápida, centeirinha, periferia, cabaré Curso preto e branco, só não curto quem não quer Todos nós temos uma missão, a minha é cantar Acredite, tenho plena certeza Insisto e não desisto Que falam mesmo que o reggae é o amor E a resistência é aceita E além do massa, o rasta fora E o povo livre, livre pra cantar Eu vou nos salvar essa massa que curti Que vem aqui com pensamento e se divertiu Os que falam de você e de mim Não importa, só importa, mas não temos nada Você está certo, meu Meu reggae é limpo e luz do Senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Toca o som pra gente DJ Meu reggae é limpo e luz do Senhor Meu reggae é limpo e luz do Senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Toca o som pra gente DJ Meu reggae é limpo e luz do Senhor Só o gosto da Fare DJ Meu reggae é limpo e luz do Senhor 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 Essa aí eu vou deixar vocês cantarem Vou deixar com vocês aí, ó Não aguento a solidão É com você Deixa de amar você Eu juro, tentei Viver sem seu amor Vou sofrer demais Quem está do teu lado Não te ama, eu sei Ele não vai Te dar o amor que eu te dei Minha vida Não te ama, eu sei 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 Isso eu sei Traz o teu calor Vem, por favor, volte Não te ama, eu sei Não te ama, eu sei Não te ama, eu sei Existe um paraíso pra mim e tu Nosso amor será infinito Vem, por favor, volte essa galera Vem, por favor, volte essa galera Vem comigo Vem comigo Coração dispara Quando eu penso em você Você quer ouvir Amor, entenda Amor, eu sou teu homem Sou teu homem Se vem Que eu quero te fazer feliz Vem, vamos viver Vem, vamos viver Amor, vamos viver Sem você não sei viver Quero ouvir Me lembro da hora A hora que cê foi embora O meu coração ficou jogado na solidão Vem, dá Vânia Vem, dá o teu perdão Não aguento a solidão Segura o clima, segura a sal Anda aí Vem, dá o teu perdão Vem, dá o teu perdão De mim você não sai Sentir tudo escuro Sem você eu não sei sorrir Estou morrendo aqui Não sei quem sou Tira essa dor que me domina, por favor De mim estou mal Sem você eu não aguento, amém É teu, meu amor Sem você eu não desfaz E aí, pão! Uiê, uiê, uiê Uiê, uiê, uiê Uiê Não, não, amor De mim você não sai Sentir tudo escuro Sem você eu não sei sorrir Uiê, uiê, uiê Estou morrendo aqui Sem ti não sei quem sou Tira essa dor que me domina, por favor Bebendo com a tua outra Com a tua luz Não sei o que eu não diga É meu teu amor Tem você e oцы Me desfaz Estou na solidão Se essa me desfaz É meu teu amor, sem você não aguento mais Seu amor, amor, não me deixe nessa, baby É amor o que sinto Sou teu escravo, sou teu homem, vem Há um mundo pra gente viver Não me evite, tenho muito pra te dizer Não me deixe a sofrer Baby, sou mal, sem você não aguento mais É meu teu amor, sem você dói demais Sou na solidão, sua ausência me desfaz É meu teu amor, sem você não dói demais Oh amor, eu te amo Oh amor, diga que não Oh amor, eu te amo Oh amor, meu amor, sem você não aguento mais É meu teu amor, sem você me desfaz Sou na solidão, sua ausência me desfaz É meu teu amor Não, não, amor E na minha guitarra aqui, ó Valtinho, segura a onda, Valtinho Valtinho, segura a onda, Valtinho, segura a onda Valtinho, segura a onda, Valtinho, segura a onda, Valtinho, segura a onda O que vou fazer sem estar aqui Saudade me invadir desde aquele dia Oh mamãe, oh mamãe Há lembranças em mim daquele dia O que vou fazer sem estar aqui Saudade me invadir desde aquele dia Oh mamãe, oh mamãe Há lembranças em mim daquele dia Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Oh mamãe, oh mamãe Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Oh mamãe, oh mamãe Oh mamãe, oh mamãe Sem sentido fico aqui A cada dia Oh mamãe, oh mamãe Há lembranças em mim daquele dia O que vou fazer Saudade me invadir desde aquele dia Oh mamãe, oh mamãe Há lembranças em mim daquele dia Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Oh mamãe, oh mamãe Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Oh mamãe, oh mamãe Produtor Ney Moraes Jailson do Reggae Programação Raízes do Reggae Nova Esquim Programa Expresso do Reggae Programa Fala Bahia Com o Ariel Júnior E o time que eu toco quilombo Tem alguma Jane aí? Se tiver alguma Jane Esse reggae vai pra Jane aí Com certeza Oh Jane, eu só queria te ter pra não sofrer Vem me ver, vem me ver, vem me ver Oh Jane, sem você é trecho o meu viver Bebo todo dia pensando em você Às vezes penso até que vou morrer Te amo, meu bem querer Sem ti não sei viver Meu coração chama por você Querer ouvir você dizer Faço parte do teu ser Tem vontade de também me querer, me querer Aonde está você? Por que não vem dizer Que sou seu bem querer? Que sou seu bem querer Correndo, vem correndo Minha princesa dizer Correndo, vem correndo Minha princesa dizer Raízes do reggae Raízes do reggae Pensando em você Pensando em você As vezes penso até que vou morrer Te amo, meu bem querer Sem ti não sei viver Sem ti não sei viver Meu coração chama por você Querer ouvir você dizer Que faço parte do teu ser Tem vontade de também me querer, me querer Aonde está você? Por que não vem dizer Que sou seu bem querer? Correndo, vem correndo Minha princesa dizer Minha spelled Minha Republic Minha às vezes Minha tombe Minha Come on, baby! Amor, yeah, yeah Perdão, eu errei Juro, não vencei Volte atrás Me dê uma chance, mas Não quero te invadir Esquece tudo, amor Hoje eu sei que errei Eu sei que errei Eu sei que errei Prometo não mais errar Eu sei que errei Juro não mais errar Baby! Sentir coração sofrer Sua ausência me consome Onde está você que não vem me ver Assim vou morrer Se não voltar atrás Só mais uma vez Só mais uma vez Prometo não mais errar Prometo não mais errar Eu sei que errei Juro não mais errar, baby! Onde está você que não vem me ver 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 Eu sei que errei Eu sei que errei Eu sei que errei Prometo não mais errar Eu sei que errei Juro não mais errar, baby! Eu sei que errei É proibido acender o cachimbo da paz Simbora a banda É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz Olha aí galera, preste atenção Não acerta não esse cachimbo Aqui dentro não, não anota a apreensão É proibido acender o cachimbo da paz 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 Fumila fora a cara O seu cachimbo Faça o que quiser com seu bagulho Disfarçando pra não dar apreensão É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz 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 O que é isso? Quem sabe canta com a gente Som aqui Faz tempo que estou Eu vou deixar vocês cantarem Já Naquele dia eu estava assim Mas numa testa Que sorria pra mim Na noite dançando no bar Trago comigo Lembranças que me fazem chorar Mãe, venha ver como estou Condenado estou Onde todo só deu e não existe amor Oh, por mim Não aguento viver aqui Sofro demais Juiz Juiz Inocente sou Juiz Inocente sou Juiz Inocente sou Inocente sou Pelo amor de Deus Não fui eu Quem matou no céu E aí, Luana Eu acredito Eu acredito Também sou Onde mais Quero me fazer Pra ajudar você Contem Contem Contem, contem Só eu sei A dor que está no peito seu Mas vou pedir em Deus Em orações Se eu vou Te amei Se eu vou Rezar sim Por você Se eu vou Rezar sim Por você A dor que está no peito seu E aí, Luana Eu acredito Poder ligar Relou, mãe, Relou Te dar logo ao filho Comer Tô sofrendo, amor Te esperarei Por você Não se for Eu vou Se eu ir Inocente sou Se eu ir Se eu ir Se eu ir Se eu ir Ele não matou 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 Pelo amor de Deus Não fui eu Quem matou no céu A galera Ô, ô, ô Ô, ô, ô Oh, oh, oh Ai, show Oh, oh, oh Oh, oh, oh E essa aí É pras morenas, pras mulatas, pras neguinhas, pros neguinhos, pros negões Se você não sabe amar a garota que te quer bem, cuidado para não sofrer Se você não sabe amar a pessoa que te quer Olhe bem pra não se arrepender Pois o valor está dentro de si Não despreze quem te quer tão bem Para não se arrepender depois As palavras podem machucar Então pense para não me maltratar Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Minha neguinha, eu te amo Mas você não quer me amar Oh neguinha, oh minha neguinha Eu te amo mas você não quer me amar Estou sozinho, queria ter você Nem que fosse só pra te ver, pra te tocar Os pensamentos voam sem parar E nos meus sonhos você sempre está Olho o retrato e lembro do nosso amor Como era lindo, que pena que acabou A esperança ainda vai durar Quem sabe um dia eu volto a te conquistar Oh minha neguinha, oh neguinha Oh minha neguinha Eu te amo mas você não quer me amar Oh neguinha, oh minha neguinha Eu te amo mas você não quer me amar E esse som é de uma banda lá no chão Revolução, com certeza Penitenciária, o inferno vivo Lá filhos chora e mãe não vê Não me esqueça o pesadelo que nela passei Inocente me condenaram Oh já, sem razão Jamais pensei pra ele matar Justiça da terra cega Ninguém tá livre daquele lugar, não A vida acaba quando cai ali É um desespero pior do que aquele lugar, não A vida acaba quando cai ali Eu queira estar naquele lugar, não A vida acaba quando cai ali Eu queira estar naquele lugar, não A vida acaba quando cai ali Eu queira estar naquele lugar, eu já estive ali Eu já estive ali, se é cá não saberá se vai sobreviver Se cair, rezarei por ti Peça a Deus pra ali não entrar, broga Inferno vive naquele lugar, broga A morte ronda naquele lugar, tchau Vacilou, dançou, a vida apagou Há inocentes aprisionados lá Sei, paguei pelo que eu não fiz Peço a Deus, acabou, estou livre Pro meu caminho seguir Ninguém tá livre, tá livre, tá livre daquele lugar Livre, 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 livre daquele lugar O inferno é lá, 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 o Faz morrer, se não se ligar Eu escapei por um tris, ali sofri O juiz me libertou, mas não sou livre Deus, please, olha pra mim A inocente esvar Ninguém tá livre daquele lugar, não A morte já mora, lá mora, lá mora Lá, inferno é lá, 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 lá Pior do que aquele lugar, não há Eu escapei, eu escapei Eu escapei por um tris Há inocentes naquele lugar, já Os livre, não os deixe morrer, por favor, Senhor Não os deixe só Inocente, inocente Fui pra ti, carandilu Inocente Inocente, inocente, inocente Na prisão Na prisão Na prisão Na prisão Na prisão Na prisão Se vacila Não tem não Não tem não Se quer saber Cai lá, cai lá, cai lá, bloco Vim pra ver Só tem que ir lá, bloco No mas, por favor, o lugar No as lotes Provações de eventos Ao produtor Neil Moraes Shoylson Drag, programa Raízes do Ragnar Beijão carinhoso, Fela de Santana Eu amo vocês, com certeza Vamo que vamo Com vocês, daqui a pouquinho Cliton Fer 26 Numa boa Fui! Boa! Falou! Boa! Pra que não me saia, ó Pai, com medo, peço socorro Peço tanto adiar pra quem me salve Morrendo o estampo e o osso Cada vez mais estou pra me envolver Senhor, dá-me força Serginho Rasta Serginho Rasta O obstáculo Não posso até roubar O maldoso craque me faz Estou no precipício e ninguém me salva Seu escravo não vai dessa droga Sei que a ela fico preso Tirou meu valor, deixou nessa, foi o preço Não quero pra mim essa morte Grande diabo e faça forte É que eu não quero pra mim uma morte assim Eu quero me redimir Não sei quem sou, quem sou O meu medo se alascou Vou te afastecer e grata Diz que ele me mate Não quero ser um escravo Pra usar já não tenho hora A usar me sinto estranho Se o bebê me secar Me desprezo viajando Não chora, meu pai, eu não chora O poder de Deus não falha Me fez encontrar uma saída Não chore, não Não chora, não Essa é a lição de quem não quer conselho Por isso vai se destruir Sinto que esse craque é uma lição Fugir dessa escuridão Vou lutar Vou lutar É luz, não escuridão Não quero pra mim essa morte Grande diabo e faça forte É que eu não quero pra mim uma morte assim Eu quero me redimir Socorro, Senhor Senhor Essa droga me aprisionou Vou te afastecer e traga Diz que ele me mate Não quero ser um escravo Deus, Felipe, me ajude Me liberta, Senhor Oh, 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 oh Te arrependo de mim Oh, meu, oh, meu Vejo vultos na noite As sombrações desse meu mundo negro Chorando faz uma prece Com medo e desespero Eu me fugindo da polícia Porque sei que algo roubei Pra ela nada sou Sou simplesmente um delinquente, sei Não quero pra mim essa morte Grande diabo e faça forte É que eu não quero pra mim Uma morte assim Eu quero me redimir Não sei quem sou Quem sou O meu medo se alascou Vou te afastecer e traga Diz que ele me mate Não quero ser um escravo Eu quero pra mim essa morte Grande diabo e faça forte 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 O meu medo se alascou O meu medo se alascou Bem-tei amore Eu quero que você assuma A fã da polícia Não quero ser um escravo Fã da polícia Diz que ele me fez